Chiquinho CDs Madrugada ele chegou Caindo e brilhado Quando procurou mulher Ladrão já tinha levado Então o corno chorou Todo corno bebe e chora E só fala de matar O ladrão que levou Adão embora Então o corno chorou Todo corno bebe e chora E só fala de matar O ladrão que levou Adão embora